Primeiro dia de aula As férias de verão estão terminando E professores, alunos e pais se preparam para o início do novo ano letivo Nós crescemos a cada ano E envelhecemos mais um ano E envelhecemos mais um ano Eu quero ir à escola como todo mundo Construir uma escola Amanhã tem escola Não esquece da carteira escolar Não esquece da carteira escolar Feliz primeiro dia de aula Que legal Ok Uau Certo, agora estou pronta para estudar Caligrafia, arte de escrever Pronto, pronto E assim Mais um traço Pronto Mais um Traço, traço, traço Círculo ponto ponto vírgula Círculo ponto ponto vírgula Círculo ponto ponto vírgula Círculo ponto ponto vírgula E temos um urso? É um urso Oba! Recreio! Oh, oh, oh! Recreio! Oba! Recreio! Oba! Quatro O que? Algo errado? Três Não está certo? Dois Opa! Recreio! Oh, oh, oh! Recreio! Oba! Recreio! Opa! Recreio! Oh, oh, oh! Recreio! Oba! Recreio! Oba! Oba! Leitura O 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 Urso tem macha Urso come Mindal Urso E macha São amigos Urso come Mindal Urso e macha Pra sempre Urso ensina Macha Pra sempre Carpintaria 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 Gostou da minha Carpintaria 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 A lição de piano O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?